Mãe, Mãe, Mãe de Vida, eu quero beber todos os dias, mas eu deixei, chuuu, depois de sem sinal, por Deus tentar a minha vida. Eu tenho sete, eu tenho sete, eu tenho sete, a minha morte é a morte, e eu desfraço, conto estou, com os seus, dez, acabou, acabou, parou, acabou, ganhei.